Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 30 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você estará imerso em seus próprios pensamentos ao longo do dia, querido Touro, enquanto a Lua continua sua jornada por Touro e sua 12ª Casa Solar. Use essa energia para organizar sua psique, mas lembre-se de mostrar muita compaixão a si mesmo no processo. Preste atenção a todas as visões que encontrar quando a noite chegar e Luna se alinhar com Saturno, pois suas ideias brilhantes podem levar ao sucesso na carreira. Sua intuição aumentará esta noite, quando a Lua se alinhar com Mercúrio. No entanto, as mensagens que você recebe podem ser difíceis de desempacotar, então tente não quebrar seu cérebro procurando por respostas. Hoje é um ótimo dia para se aventurar. A sorte sorri para sua fortuna e faça o que fizer, simplesmente não pode errar. Se você deseja investir, este é um bom momento para fazê-lo. Espere encontrar o verdadeiro amor da sua vida ao virar da esquina. Seja cauteloso com sua saúde, porém, você está sujeito a tosse eterna e ataques de resfriado. Suas habilidades pessoais podem parecer mais nítidas hoje, querido touro, enquanto a Lua continua sua jornada por peixes e sua décima primeira casa solar. Essas vibrações de elevação farão com que sua aura tenha uma presença calma e tranquila, e as pessoas serão atraídas por sua graça e habilidades de cura, especialmente quando Luna codex com Netuno e Vênus esta tarde. Considere explorar seu lado espiritual se tiver algum tempo livre, pois o universo estará ansioso para guiá-lo e abençoá-lo. Sua intuição será intensificada quando Plutão se tornar ativo mais tarde esta noite, tornando-o um bom momento para se interessar pelas artes divinatórias. Com a Lua de hoje, querido touro, você está um pouco mais retraído do que o normal e talvez precise de mais descanso ou desintoxicação da rotina regular. Ainda assim, uma boa parte de você pode achar o mundano ou comum especialmente chato hoje, e você pode sentir que está lutando contra seus próprios interesses e desejos divergentes. Uma saída para sua frustração não parece aparente, e pode valer a pena tentar conscientemente se livrar do que está te irritando. Preste atenção à impaciência que atrapalha o relacionamento saudável e o atrapalha, seja emocional ou fisicamente. Considere que sua necessidade de tranquilidade ou conforto é válida e deve receber alguma atenção, e isso pode liberá-lo para atividades mais estimulantes mais tarde. Venha velejar. Quando você está prestes a deixar a costa, podem surgir circunstâncias que o obriguem a lançar âncora e repensar toda a sua trajetória. Culpe o irritante Mercúrio, que tomou a infeliz decisão executiva de retroceder em sua nona casa mundana e aventureira hoje. Você não precisa cancelar nenhum plano emocionante, mas entre agora e 18 de janeiro, espere ajustes de itinerário, alterações de programação e outras desacelerações em potencial com qualquer coisa que envolva um contato de longa distância. Embale um carregador móvel extra. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Libere sua raiva, touro. Como a lua sensível em Ares está em conjunção com Quirão em Ares, você pode notar uma frustração subliminar fervendo durante o seu dia de trabalho. Mas confrontar e lidar com sua raiva é um desafio, para dizer o mínimo, especialmente se você estiver lidando com pessoas frustrantes no trabalho. Em vez de ceder à sua raiva, você deve trabalhar para avaliar produtivamente seus sentimentos. Felizmente, parece que seu aborrecimento não vencerá hoje, pois a lua formará um cestil com Saturno em Aquário, sugerindo que seu profissionalismo reduzirá sua frustração. Há uma grande sabedoria em reservar um tempo para se regenerar e se afastar de sua situação atual para que você possa ganhar uma perspectiva maior, touro. Há uma grande energia no ar para explorar novos projetos financeiros onde você pode aproveitar seus talentos da melhor maneira possível. No entanto, tenha cuidado com os golpistas, certifique-se de fazer sua pesquisa e proceder com cautela sempre que algo parecer bom demais para ser verdade. Às vezes, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é touro. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de dezembro são 1, 7, 16, 22, 44, 23. Amor diário Muitas vezes você pensa que nada pode pará-lo, touro. Na verdade, você abaixa a cabeça, cava os cascos e avança com os chifres à sua frente ao longo do caminho. No entanto, hoje vai fazer você se sentir como se tivesse batido em uma parede de tijolos que não é móvel. O Mercúrio Mental, nosso mensageiro cósmico e o planeta da mente da comunicação, está agora completamente parado no céu. Esta fase retrógrada particular do inverno está ocorrendo inteiramente nos penhascos nevados e no topo das montanhas do signo de Capricórnio. Coletivamente, nas próximas semanas, todos perceberemos que estamos analisando profundamente nossos legados e como construímos estruturas em nossas vidas. Compreender como os relacionamentos desempenham um fator em nosso desenvolvimento também pode se manifestar. Prepare-se para ele vir. Você é uma pessoa forte e sempre resistiu ao teste dos tempos. Houve muitos desentendimentos entre você e seu parceiro em relação à propriedade, status, finanças e todas as questões de suma importância no dia a dia. Mas hoje algo de bom vai acontecer. Seu parceiro tomará a iniciativa de chegar a um acordo com você. Vocês dois tiveram que aguentar tudo isso por muito tempo e hoje a sorte vai ajudá-los a acabar com isso. As coisas começarão a se organizar com pequenos esforços que vocês dois farão juntos. Arrisque-se para identificar o amor no coração um do outro por si mesmos. Lembre-se de como vocês possuíam o poder de ajustar o amor um do outro a qualquer momento. Você deve até fazer algumas demonstrações públicas de afeto. Não será um movimento desajeitado. Deixe o mundo saber como vocês estão loucamente apaixonados um pelo outro. Na verdade, estava muito atrasado e vocês deveriam ter feito isso antes um pelo outro. No trabalho. Uma atmosfera de camaradagem e alegria universal prevalece em seu local de trabalho hoje e você realmente gostará de fazer até as tarefas mais mundanas que geralmente odeia. Você pode encontrar um novo entusiasmo pelo seu trabalho e provavelmente receberá apoio ativo de seus colegas para concluir suas responsabilidades. Você deve terminar todos os seus trabalhos pendentes hoje, pois é um momento favorável para concluir esses projetos hoje. A lua está em Ares e na sua 12ª casa hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde. Você tem pensado em fazer uma mudança drástica em sua alimentação nos últimos dias, mas tem dúvidas. Hoje, todas as dúvidas desaparecerão e você entenderá exatamente o que é necessário para a sua boa saúde contínua. Isso pode levar a uma mudança completa em seu estilo de vida. A nova maneira que você escolher pode parecer pouco convencional e assustadora, mas este é o caminho certo para você. Você pode se sentir mais argumentativo do que o normal hoje, touro. No entanto, você deve estar atento ao que diz aos outros. Tente acalmar sua mente e promover a clareza com a meditação, o que o ajudará a liberar qualquer negatividade e tensão. A calcita é uma pedra edificante que garantirá que você não fique muito sério hoje. Segure um pedaço de calcita amarela ou laranja na mão esquerda e respire profundamente para absorver a energia de cura. Para o café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, Taurus. É melhor começar o dia com algo leve e satisfatório hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e amigos Você e seu parceiro estão cheios de ideias hoje. Você pode organizar eventos em seu local de trabalho coletivamente ou organizar uma reunião social em casa com seus entes queridos. Qualquer uma das duas tentativas trará um status social mais elevado e construirá melhores laços com as pessoas. Apenas não convide aqueles que não são seus simpatizantes. O mundo está chamando seu nome, mas está chamando de mais alguém também. Há uma concentração de planetas atualmente se movendo através de sua expansiva nona casa de culturas estrangeiras e educação superior, encorajando você a crescer em um nível pessoal de uma forma que acabará revelando ao mundo o quão especial você. Com o comunicador Mercúrio ficando retrógrado, no entanto, você pode descobrir que esse trabalho pessoal assume todos os outros relacionamentos em sua vida e suas próprias jornadas espirituais têm precedência sobre seus entes queridos. Você é muito bom em se contentar com o que tem, e agora os planetas estão encorajando você a seguir sozinho, então não se surpreenda se a luxúria carnal não estiver tão alta quanto a sabedoria espiritual agora. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!